E aí? Belezinha? Se você assistiu nosso outro programa, você já sabe o que é RPG e está pronto para jogar com seus camaradinhas. Agora falta você construir seu personagem e ir jogar, mas para que isso aconteça, você precisa entender a sua ficha. No programa de hoje, nós vamos ensinar como montar o personagem de Dungeons & Dragons da 4ª edição, para que você saia daqui montando e jogando. Então tá, vamos à ficha! Uma parte da ficha que muita gente desconsidera é o cabeçalho. Aqui vai o meu nome é do personagem. Ele está lá com informações sobre o seu personagem que não afetam muito em termos mecânicos. Tipo, um cara nunca vai pedir para você fazer um teste baseado na sua habilidade. Assim como sua carteira de identidade, de motorista ou do clube da piscina dos homens de sunga, ali tem algumas informações pertinentes sobre o seu personagem, mas que não servem para nada na hora do vamos ver. Deu! Para facilitar o entendimento da ficha e deixar as coisas mais dinâmicas, vamos montar um personagem neste programa. Roxinho, meu amigo, o que você quer montar de personagem? Eu quero montar um anão, mas não só um anão. Montarei o Torno Forge V, campeões do Coliseus de Waterdeep e... Quem é o Coliseus de Waterdeep? Aqui não diz nada. Vamos começar a montar o personagem pelos seus ability scores, ou seus valores de atributo. Os atributos de D&D vão de 0 até mais ou menos 30, mas o seu personagem vai variar entre 8 e 26. Existem 3 formas de definir os seus atributos iniciais em Dungeons & Dragons da 4ª edição. A primeira delas é usando valores pré-definidos, que são 16, 14, 13, 12, 11 e 10. A outra é realizando uma compra de atributos. Você começa com 22 pontos e compra os seus atributos de acordo com esta tabela. A terceira forma é rolar os atributos. Você depende bastante de sorte, mas é bem divertido. Aqui você rola 4d6, 4 dados de 6 faces. Retira o valor mais baixo, soma os 3 mais altos e está tudo certo. Para montar o nosso anão, nós vamos usar os valores pré-definidos. É mais simples, né? Como ele é um anão forte, truculento, desajeitado e com cara de poucos amigos, resolvemos dar a ele esses atributos. Antes de calcular os modificadores de atributo, nós vamos aplicar os bônus raciais. Anões recebem mais 2 na sua constituição e podem escolher um bônus entre força ou sabedoria. Nós vamos deixar ele mais forte e bitruculento, certo? Para realizar o cálculo do modificador, você deve pegar o valor do atributo, diminuir 10, dividir por 2 e arredondar para baixo. Assim, vamos ter os seguintes modificadores. Isso é bem importante. Em várias seções da ficha, eles vão pedir o seu modificador de atributo. Você vai usar esses números aqui. Os pontos de vida do seu personagem são definidos pela classe. Um guerreiro começa com 15 pontos de vida mais modificador de constituição do personagem. Nosso anão inicia com poderosos 18 pontos de vida. Ainda na seção de pontos de vida, existe um valor de Bludged. Esse valor é metade da sua vida. No caso do nosso anão, são 9 pontos de vida. O valor de Surge é um guarda-vida do personagem. E será esse o valor que você irá recuperar de vida quando um item ou uma ação permitir que o faça? O nosso anão recupera 4 pontos de vida, pois temos que arredondar para baixo. O quê? Maldita matemática! A quantidade de Healing Surges, que é como se fosse uma reserva de vida, a quantidade de vezes que ele consegue se recuperar por dia, também é definida pela classe. No caso do guerreiro, o valor é 9 mais um modificador de constituição. O nosso anão possui poderosos 12 Healing Surges. Agora você deve escolher quais são as perícias que seu personagem é treinado. O guerreiro lhe permite escolher 3 perícias de uma pequena lista de perícias. Nosso anão sabe nadar, correr, fazer salto com vara, arremesso de peso e foi campeão do último campeonato de marcha atlética de Waterdeep. É treinado em atletismo. Nosso anão também passou boa parte do seu treinamento no deserto de Anarok, então sua resistência é indigualável. Para finalizar, o nosso anão não pede. Ele exige. Agora devemos somar os bônus raciais. Anões recebem mais 2 em Dungeon Earring e Endurance para simbolizar seu contato com a terra e sua incrível resistência. Coloca na ficha. Para finalizar a parte das perícias, é só colocar o seu modificador de atributo do lado e fechou. Vamos agora para as características da classe. Ele será um anão com martelo gigante. Então selecionamos Two Handed Weapons como categoria para receber bônus de Fighter Weapon Talent. Isso é bem importante, porque isso concede um bônus de mais um para todas as rolagens de ataque quando nosso anão atacar com uma arma bem grande. E isso é sempre bom. Para terminar o ficha e preencher coisas como defesa, iniciativa e afins, precisamos escolher e comprar os equipamentos e personagem. Ei, pensa pra mim. Seu personagem é muito rico. Ele começa com 100 peças de ouro para comprar o seu equipamento inicial. Óbvio que a gente vai começar pela arma e armadura. O anão utiliza a armadura mais pesada que consegue. Nesse caso é um Scale Armor que custa 45 peças de ouro e dá mais 7 no bônus de AC. Ele não usa escudo. Nunca usou, nunca vai precisar. A arma que o nosso anão leva é um poderoso moho. Custa apenas 30 peças de ouro. É um valor baixo a se pagar pelo caos e a destruição. Além disso, ele necessita uma mochila com itens de aventureiro feliz. Compramos o Adventure Skate por 15 peças de ouro. Yeeey! Ó, a guerreira saindo pra aventura. Matar o Rei Pinguim com toda a sua ternura. Mesmo depois de todas essas compras, ainda sobraram 10 peças de ouro. Nosso anão vai poder ficar bêbado por um bom tempo. Mas nós vamos ter que calcular as defesas e os ataques. Para ser, devemos somar o valor concedido pela armadura, mais o do escudo, mais o modificador do atributo. Nós estamos usando uma armadura pesada, então nós vamos somar apenas o mais 7 dela, e nada de modificador de atributo, e nada de escudo. Somamos 10 esse valor, que tem um total de 17 AC. Trocamos de camiseta, mas não de assunto. Para calcular a fortitude, você pega 10 e soma o modificador de força ou constituição, o que for mais alto. Nosso anão começa com 14 de fortitude, mais o seu bônus racial por ser guerreiro, ou seja, poderosos 16. Para o cálculo de reflexo, fazemos parecido. Somamos 10 ao modificador de destreza ou inteligência. Nosso anão não é nenhum balarino, possui apenas 11 e é isso aí. Para calcular a vontade, nós fazemos o mesmo procedimento, mas com carisma ou sabedoria. Nosso anão tem um modificador baixo em ambos, o que dá apenas um 11. É baixo, mas é o suficiente. Para calcular sua iniciativa, utilize seu modificador de destreza, mais metade do seu nível, arredondado para baixo. Nosso anão não inicia o combate, ele finaliza. O próximo passo é escolher os seus poderes de ataque. Que porra foi essa, velho? A quarta edição utiliza o sistema de poderes. Algumas classes utilizam Divine Powers, outras Arcane Powers, outras Primal Powers. E o nosso anão é guerreiro, então ele vai utilizar Martial Powers. No nível 1, você vai escolher dois poderes para poder usar à vontade, quando você quiser. Esses poderes são chamados de At Will. Para o nosso anão, escolhemos dois poderes. Clive, porque poucas coisas superam acertar mais do que um alvo com ataque. E também Ripping Strike. Por que Ripping Strike? Cara, tem Ripping no nome, é muito bom. Além dos poderes At Will, o seu personagem também começa com um poder que ele pode usar por encontro ou combate. Optamos por Passing Attack. Mais uma vez, poucas coisas são melhores que acertar mais de um alvo por um ataque. Passing Attack. Para finalizar a sessão de poderes no nível 1, você tem um poder que você pode utilizar uma vez por dia. É um poder muito bom. Nós escolhemos Brute Strike, porque poucas coisas são melhores do que acertar vários alvos. E uma delas é acertar um cara e dar um dano fodido. Pronto, poderes definidos, agora vamos escolher os talentos. Existem muitos talentos, mas para o nosso anão nós vamos ficar no básico e pegar Dwarven Weapon Training. Ele nos concede mais dois em dano com Axis e Hammers. Estamos na reta final e agora falta apenas calcular ataques e danos. Como base para calcular o ataque, você deve considerar o seu atributo principal para ele, mais alguns bônus... Nosso guerreiro utiliza a força, então vamos sempre somar mais quatro nos ataques. Além disso, ele está utilizando um Mou, que tem bônus de proficiência mais dois. Com isso, somamos mais seis no ataque. Para finalizar, nós recebemos mais um desses ataques, por causa da nossa qualidade de classe, lembra? Lá do começo do vídeo. Nosso anão já está atacando com mais sete, isso é bastante coisa. Para calcular o dano, devemos utilizar o dano básico da arma, que é representado por este símbolo. No caso do Mou, o dano base é de dois D6, ou seja, dois dados de seis faces. Alguns ataques vão permitir que você some seu modificador de força, como é o caso de basicamente todos os ataques do nosso anão. Só para exemplificar, então. Nosso anão, quando ataca com seu Ripping Strike, ataca de mais sete, dando um dano de dois D6 mais seis, pois quatro é da força e dois o seu talento. Alguns poderes te fazem dar até mais dano, como é o caso do nosso Brute Strike, que dá seis D6 mais seis de dano, multiplicando três vezes os dados de dano da arma. Acho que fechou agora. Pronto, ficha pronta. Algumas coisas podem parecer confusas, mas só a prática leva à perfeição. Então o negócio é praticar para caralho e fazer vários personagens. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ali embaixo tem um botãozinho bem massa. Botãozinho D. D. É o que eu ia falar? D. É. Subscribe. Botãozinho de subscribe. Hã! E é isso aí. Boa semana. E boas rolagens. Tato, comece? O cara que foi apertar a sua idade fazendo o teste. Será que vai? Meu Deus do céu. O que que ele fez? Arranquei pele aqui no canto até a... Cara, que alinia, velho. Sim. Aí pega e afunda no sal. Então selecionamos True Weapon Fighting. True Weapon Fighting. Vamos achar uma patinha. É a primeira pista. Colocamos no bloquinho. Começamos nós ali. São os pistos de blue. É o pistos de blue. Para calcular o dano devemos utilizar o dano bar... Trafé.